Foi a primeira grande referência feminina do judo nacional, campeã olímpica, 11 vezes campeã nacional e está há mais de 35 anos ligada ao judo. Filipe Cavaleri é a minha convidada na manhã informativa desta quinta-feira. Filipe, muito bem-vinda à manhã informativa. A Filipe, que agora acaba por se aventurar num projeto a nível individual, a sua academia, Academia de Judo Filipe Cavaleri, porque é necessidade de agora abrir também este projeto pessoal, tantos anos ligada ao judo. Dá para subentender a razão, mas queremos também ouvi-lo na primeira pessoa. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. De facto, a Academia de Judo Filipe Cavaleri surge dessa experiência acumulada de 35 anos ligada à modalidade, em diversas vertentes. Primeiro como atleta olímpica, depois como treinadora da seleção nacional durante uma década, depois como treinadora de clube e, portanto, ao fim de tantos anos surgiu esta oportunidade e esta vontade, com muito pessoal, de contribuir e dar continuidade a um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E daí ter nascido este projeto, junto com Inês Cavaleri, que é a minha irmã, e, portanto, darmos aqui estes primeiros passos, aquilo que acreditamos, dar um contributo efetivo para o desenvolvimento da modalidade. A paixão pelo Judo também já vive um bocadinho na família da Filipa. Mas a necessidade de criar agora este projeto, sentiu alguma lacuna a nível da formação no que diz respeito ao Judo, para ter necessidade também de avançar com uma academia sócio-algo que queria acrescentar? Esta necessidade de querer criar esta academia, esta vontade, já tinha surgido por diversas vezes. Entretanto, a vida vai-nos colocando outros projetos e outros desafios e vamos, sem querer, deixando para a frente este projeto. E surgiu agora a oportunidade e eu não podia perdê-la. E, portanto, é um desafio que abracei com um conjunto de pessoas, principalmente a minha família, com o apoio efetivo da minha família e amigos. E, portanto, foi o pontapé de saída para este projeto, que acredito muito, num imediato para dar resposta às escolas da qual eu estou diretamente ligada, mas também para dar uma resposta efetiva ao clube da qual eu também tenho funções como treinadora. E, portanto, na área da formação, mas também tendo uma visão da área da competição. E, portanto, poder albergar todas estas fases do treino, que são muito importantes nas diferentes fases da vida, desde criança até jovem e adolescente. Acaba por responder a esta questão, que é a quem é que se destina também esta academia? Se só adultos, mas acaba também de referir agora crianças, a quem é que se destina e que idades também estão aqui contempladas para o acesso à academia? Olha, eu tenho crianças desde os 13 até aos 50 anos. Portanto, são faixas etárias muito distintas, metodologias de trabalho, metodologias de ensino muito diferenciadas, mas que, acima de tudo, a equipa técnica da Academia de Júlio de Filipe Cavalieri está perfeitamente apta para corresponder a essas necessidades, não só porque, em termos académicos, a equipa é composta por um conjunto de profissionais na área do desporto e depois com a parte específica da metodologia do treino, da opção de júlio. E, portanto, temos a nossa carga, a nossa equipa, que está preparada para corresponder face às necessidades das diferentes fases etárias. E, com isso, pretendemos o modelo de ensino do júlio de forma daquilo que acreditamos, pretendemos transmitir os valores que estão implícitos na modalidade e que as crianças cresçam de forma saudável, que façam desporto, que pratiquem júlio, que aprendam as ferramentas específicas da modalidade e que, um dia mais tarde, sejam pessoas mais fortes, mais inclusivas e mais ativas na sociedade. E que valores são esses? Fala aí nos valores do judo. Que valores é que esta Academia Filipe Cavaleri quer também passar aos seus alunos? Olha, os valores implícitos da própria modalidade, tal como o respeito, a amizade, a cooperação, a autoconfiança, o controle sobre si mesmo, isso são tudo valores que estão implícitos na modalidade e são valores educativos das quais têm que estar muito presentes nas crianças. Com esse desenvolvimento harmonioso e com esses valores, acho que num futuro próximo, ou seja, nas próximas gerações, nós conseguimos ter jovens e adultos mais bem formados, com mais autoconfiança e com mais capacidade de intervir na sociedade. Não sei se consegue olhar ali para o ecrã à sua frente. Estas imagens que nós estamos a ver, penso que conhece quem está protagonista nestas imagens. Como titulada que é, e são vários os títulos, atleta olímpica, 11 vezes campeã nacional, esteve também presente nos Jogos de Barcelona 92, Atlanta 96, Sidney 2000. Como é que é persuadir, e entre outras coisas tem um currículo vastíssimo, como é que usa essa sua experiência e o seu sucesso, de certa forma, para passar também aos alunos da sua academia? Olha, isto é um acumular de umas experiências e vivências de décadas e, portanto, todas essas experiências e vivências têm que ser partilhadas aos mais novos. E, de facto, este trabalho, através da competência que se faz diariamente e mostrando aquilo que gostamos muito de fazer, porque, efetivamente, nós temos que gostar muito de trabalhar com crianças e com jovens. E o facto de eu gostar muito de judo, acho que transmite de uma forma muito natural e muito espontânea aquilo que são os valores e aquilo que eu pretendo que eles queiram e que sonhem para a vida deles. Portanto, quando eles começam pequeninos, é normal que eles se entusiasmem muito pela modalidade, exatamente como eu também comecei, de uma forma muito divertida, muito entusiasmante. Mas, à medida que vão evoluindo e que vão crescendo, vai ganhando forma, o judo vai ganhando forma e vai ganhando expressão e os próprios atletas vão definindo, vão deixando de ser crianças, passam a ser jovens, passam a ser adultos e vão definindo objetivos para a sua própria carreira. E foi isso um bocadinho que me aconteceu e é isso que eu tento levar na minha academia os meus alunos a colocarem os desafios, a saírem da sua zona de conforto e a testarem-se e terem novas experiências e novas vivências. A Filipe foi uma das grandes referências do judo feminino. Há essa preocupação também na sua academia com a igualdade de género no que diz respeito a desportistas, quer do género masculino, quer do género feminino? Claro que sim, isso é um tema muito interessante e da qual eu estou muito empenhada, não só porque no meu tempo, de facto, não éramos muitas raparigas a fazer judo e tivemos que trilhar um caminho, acho que ainda hoje trilhamos, não trilho na vertente atleta, mas agora na vertente treinadora e como dirigente, e portanto ainda somos poucas mulheres muito ativas, portanto, substancialmente o número de homens ganha face ao número de mulheres, mas aquilo que pretendo na minha academia e que a equipa técnica pretende é transmitir e arranjar estratégias para que rapazes e raparigas se sintam bem, haja um ambiente positivo e que eles em cima do tapete consigam interagir todos uns com os outros. E só assim é que é possível, sabendo que são diferentes, que existem papéis diferenciados, mas crescendo neste ambiente positivo, acredito que mais para a frente, homens e mulheres irão respeitar-se mais, irão estar mais motivados para desempenhar as suas tarefas diárias e desportivas e profissionais. Estando tão ligado ao judo, é inevitável perguntar-lhe a prestação do judocas português agora no Grande Prémio de Almada, com boas notícias também para Portugal e medalhas mais do que merecidas. Sim, de facto foram três dias de elevado nível de judo, foi ótimo, foram três dias em que nós pudemos, a família do judo pôde assistir a atletas de grande elite mundial, agora há uma grande passagem, porque há uns atletas que já desistiram e portanto há novas referências, mas assistimos em Almada três dias de grande nível de judo e os atletas portugueses, a seleção portuguesa, demonstrou uma vez mais que temos excelentes indicadores e temos atletas de excelência, isso é fruto de um grande trabalho, investimento próprio dos seus atletas, dos clubes e da própria Federação Portuguesa de Judo. Naquilo que conhece e olhando ao seu percurso também, quando começou e até ao momento dos dias de hoje, nota uma evolução no que diz respeito à aposta do judo em Portugal ou o que é que falta ser feito? Não, de facto há uma evolução e ainda bem que assim é, porque de facto a década de 90 foi muito importante, portanto eu e o conjunto de atletas que pertenciam, tanto rapazes como raparigas, na década de 90, nós acabámos por trilhar e desbravar um caminho que hoje em dia, esse caminho já foi desbravado e portanto assistimos de forma mais natural, não só aos atletas portugueses conquistarem medalhas, a poderem ter outro tipo de desafios e têm outras condições de trabalho que nós não tínhamos no nosso tempo e portanto é com muito agrado que se assista uma evolução, não é? Obviamente. E na sua perspectiva, Jorge Fonseca pode ser um sucessor à campeã olímpica Isabela Cavalera? Eu não fui campeã olímpica, eu fui atleta olímpica, portanto talvez à Telma Monteiro, a Telma Monteiro, portanto eles estão os dois igualados, a medalha de bronze a Telma Monteiro no Rio de Janeiro de 2016 e agora o Jorge Fonseca a medalha de bronze em Tóquio. Eu espero que ambos consigam em Paris 2024 superarem-se e portanto deixarem de ter o bronze e apostarem por uma final olímpica que seria muito interessante nós termos, e existe essa possibilidade de ter dois atletas numa final olímpica. Isabel, estamos a fechar, mas também para que os nossos telespetadores conheçam a sua academia, onde é que fica situada e como é que também podem ter acesso caso queiram começar então um percurso como atletas de jogo? Olha, a academia funciona de duas formas. Primeiro, uma forma em que nós estamos em diversas escolas e portanto na zona da Grande Lisboa, Sintra e Cascais. Mas também temos uma sede, que é um clube no Conselho de Sintra, onde efetivamente o trabalho de clube é feito e realizado diariamente no Conselho de Sintra, portanto é procurar nas redes e contactar e terei muito gosto em receber toda a gente que queira aprender e fazer ajuda na academia de ajuda de Filipe Cavalieri. Filipe, muito obrigada pela sua presença nesta Manhã Informativa, todo o sucesso também para este projeto, agora com este cunho muito pessoal e que corra bem e que tenha também boas perspectivas no que diz respeito ao judo, que certamente sairão vários campeões também ou não tivesse também a Filipe um grande percurso para passar como testemunho. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos avançar na nossa Manhã Informativa, recordando que no programa de hoje queremos então que comente a atualidade desportiva desta quinta-feira. Para isso, garanta a sua inscrição através do número 21-891-7891. Participe, ficamos a aguardar pelos seus comentários. Fazemos agora novo intervalo nesta Manhã Informativa, na quarta e última parte. Já voltaremos a contar com a presença em estúdio do Rui Amar. Volte e participe em direto no programa. Até já.